oi galera eu coloquei o vídeo quando eu tava lá na parecida por causa eu não pensei em nenhum nenhum título a isso daqui eu também não vou colocar nenhum título por causa eu não pensei mais de pensar vou arrumar minha bicicleta ali o banco que tá ruim é pra vocês verem que a vida de outro lugar tem dois inscritos muito dinheiro imagina uma criança de nove anos a mais pra frente aí não sei quantos anos eu com 100 mil inscritos eu quero chegar muito assim mas agora que eu comecei o canal agora eu quero chegar 10 inscritos já tem dois inscritos dois é um pouquinho mas só que eu tô feliz acabei de pegar dois inscritos era uma meta mas agora eu quero 10 10